Setor de serviços no Brasil tem alta de mais de 6% em setembro. Cresce o número de estrangeiros que pedem refúgio no Brasil. Nos últimos quatro anos, os pedidos concedidos aumentaram mais de mil por cento. E veja também, começam na sexta-feira as inscrições para cursos gratuitos de francês. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais de 2.500 quilômetros de linhas de transmissão de energia elétrica vão ser construídos no país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais de 2.500 quilômetros de linhas de extensão de energia elétrica vão ser construídos no país nos próximos anos. Com os novos empreendimentos leiloados hoje em São Paulo, a ideia é reduzir os riscos de queda no fornecimento de energia e criar infraestrutura em locais, onde está prevista a instalação de parques eólicos que utilizam o vento para a geração de energia. Quatro lotes foram arrematados durante o leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. Ao todo, vão ser construídos 2.550 quilômetros de linhas de transmissão no país. Os investimentos no setor chegam a 3 bilhões e 600 milhões de reais. As empresas vencedoras do leilão são aquelas que ofereceram a menor remuneração para prestar o serviço. A EletroSul Centrais Elétricas vai construir 2.169 quilômetros de linhas de transmissão no Rio Grande do Sul. Já as empresas que integram o consórcio Paraíso vão ser responsáveis por erguer 265 quilômetros de linhas no estado do Mato Grosso do Sul. Em Goiás, vão ser construídos 11 quilômetros de linhas de transmissão entre as cidades de Paranaíba e Itumbiara. A empresa ganhadora foi a CELG Geração de Energia. E no Amapá, a Isolux Projetos vai construir 105 quilômetros de linhas. Entre os objetivos dos empreendimentos arrematados nesta terça-feira aqui na Bovespa, estão a transmissão de energia a locais onde há novas indústrias, a criação de infraestrutura para futuros parques eólicos e a diminuição do risco de queda no fornecimento de energia elétrica para o consumidor. Os empreendimentos licitados nesta manhã irão permitir maior confiabilidade ao sistema elétrico brasileiro. Isso significa que quando nós estivermos transportando elétrons do centro gerador para o centro de consumos, com a maior quantidade de caminhos para esses elétrons fluírem, caso sejam identificados distúrbios ou problemas em um ou outro caminho, nós teremos sempre uma outra alternativa para fazer chegar esse elétron à casa do consumidor sem a interrupção de energia elétrica. Os contratos vão ser assinados em fevereiro e ter duração de 30 anos. Para o final deste ano e para o ano que vem, a ANEL prevê novos leilões. No que diz respeito ao segmento de transmissão, nós temos ainda esse ano, no dia 19 de dezembro, aqui na Bolsa, vamos realizar um leilão de transmissão com investimentos da ordem de 5 bilhões de reais e nós já temos dois leilões já escalonados para 2015. Segundo a ANEL, as novas linhas de transmissão leiloadas hoje começam a operar entre 30 e 42 meses. Municípios do Nordeste com estado de emergência decretado por conta da seca vão receber nos meses de dezembro e janeiro 77 mil toneladas de milho em grão. O produto está armazenado no estado do Mato Grosso e o serviço de transporte foi contratado por meio de leilão pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O limite de aquisição por beneficiário será de 3 toneladas por mês, ao preço de R$ 23,10 a saca de 60 quilos. A experiência brasileira no combate à miséria é considerada referência em outros países. O Brasil já retirou 22 milhões de pessoas da extrema pobreza. No Itapuã, bairro de baixa renda em Brasília, vive a Mônica e sua família. Mônica é diarista, mora de aluguel e cria sozinha os três filhos. Tudo isso apenas com um salário mínimo. O que dá um alívio nas contas é o cartão do Bolsa Família. Melhorou 100% do Bolsa Família, que eu estou recebendo agora, ajuda muito. O combate à extrema pobreza foi tema de um seminário internacional realizado nesta terça-feira em Brasília. Um dos temas abordados aqui no seminário é o programa do governo federal, Bolsa Família, que atende mais de 14 milhões de famílias em todo o Brasil e é considerado um exemplo para outros países quando o assunto é combate à pobreza. Segundo o diretor do relatório de desenvolvimento humano do Programa das Nações Unidas, O Bolsa Família é considerado um sucesso e vem sendo adaptado para outros países, principalmente da África. O maior exemplo do Brasil que tem mostrado para o resto do mundo é o programa do Bolsa Família. E eu acho que isso foi realmente útil em levantar as pessoas da pobreza. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, explica que o sucesso do Brasil no combate à extrema pobreza é resultado não apenas do Bolsa Família, mas de uma série de programas. O Brasil não reduziu somente a pobreza de renda, quer dizer, as pessoas não melhoraram sua renda, melhoraram do ponto de vista multidimensional, ou seja, o conjunto das ações garantiu que as pessoas tivessem, fossem mais cidadãos e, portanto, conseguissem ter acesso a bens e direitos. Então, acho que o Brasil, para nosso orgulho, hoje está servindo de exemplo nesse evento. O Brasil aposta no crescimento do comércio internacional e retoma a exportação de carnes para a China e a Arábia Saudita. Em 2015, a expectativa é que a venda para esses países ultrapasse os 800 milhões de dólares. Além da China, que formalizou recentemente a importação da carne bovina brasileira, a Arábia Saudita também vai retomar o comércio do produto com o Brasil. Segundo o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Nery Geller, o Brasil deve recomeçar a exportar para a Arábia Saudita na segunda quinzena do mês de dezembro. Nós conseguimos consolidar todos e superar todos os entraves técnicos. Na Arábia Saudita ainda está vindo agora, na próxima semana, uma delegação para fazer algumas historias em loco, em função da sistemática na Arábia Saudita, que é diferente do que foi no Egito, é diferente do que foi no Irã, onde se fascina o protocolo e se libera. A Arábia Saudita precisa ser através de decreto. Em 2012, ano do embargo, o Brasil havia exportado 150 milhões de dólares para a Arábia Saudita. E para a região do Golfo, foram 250 milhões de dólares. Com a retomada do comércio, a expectativa do governo brasileiro é vender cerca de 400 milhões de dólares em carne bovina para a região. O Brasil tem um potencial de crescimento muito forte, então nós precisamos nos apresentar, mostrar para o mercado internacional qual é o papel que o Brasil deve exercer na questão da segurança alimentar. Não tem nenhum país que tenha o potencial que o Brasil tem e é isso que nós estamos explorando. Para os anos de 2015 e 2016, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária quer a contribuição da sociedade para definir temas prioritários de atuação da Anvisa. As sugestões podem ser enviadas até 10 de dezembro. O repórter João Pedro Neto tem os detalhes. Cidadãos, órgãos e entidades públicas e privadas podem fazer sugestões sobre os temas da Anvisa a serem regulamentados nos próximos dois anos. Entre os assuntos da consulta sobre os quais a sociedade pode participar, estão produtos na área de alimentos, cosméticos e medicamentos, por exemplo. Sobre esse assunto, eu converso com o diretor da Anvisa, Renato Porto. Bom, já há uma proposta com temas para a regulamentação e a partir daí a sociedade pode fazer as suas contribuições, é isso? Exatamente, Pedro. Boa noite. A Anvisa já apresentou à sociedade 54 temas e 102 sub-temas. Essa agenda regulatória vem dos estudos necessários internamente. É uma proposição junto com as áreas e com temas que já haviam sido objeto de estudos no ano passado, na agenda 2013 e 2014. E quais são os principais temas, assim, de modo geral? A Anvisa tem um campo de atuação muito vasto. Então, nós poderíamos falar que temos temas relacionados à área de medicamentos, temos relacionados à área de alimentos, temas relacionados a cosméticos. Então, assim, temos vários temas. Eu poderia destacar um dos temas que existe uma participação popular muito grande, que é o tema relacionado à regulamentação de alergênicos nos rótulos de alimentos. E qualquer pessoa pode fazer sugestões sobre os temas a serem regulamentados? Sim, qualquer pessoa pode entrar no site da Anvisa e fazer a sua sugestão, contribuir com o processo de definição dos marcos regulatórios que serão objetos da pauta da Anvisa em 2014, 2015 e 2016. Nós estamos indo para a sexta agenda regulatória. Você entra no site da Anvisa, no campo de regulação e ali sim você vai achar os editais, o edital já está publicado e você pode contribuir com esses 52 temas e 104 temas e fazer, de fato, a Anvisa trabalhar no ano de 2015 e 2016 com um foco na atuação em relação ao cidadão, às necessidades da população brasileira. E a partir das contribuições da sociedade, quais são os encaminhamentos? A Anvisa, a partir da contribuição da sociedade, ela compila todos esses dados, faz, de fato, uma macroavaliação, fazendo, inclusive, priorizações de tema e isso é pautado na diretoria, na diretoria colegiada, entre os diretores, e eles deliberarão sobre a definição, de fato, desses temas para o ano de 2015 e 2016. Nós temos uma agenda muito ampla e tentamos, de fato, contemplar todas as necessidades que a sociedade tem. Diretor, muito obrigado pelas informações e o prazo, então, para enviar essas contribuições é até o dia 10 de dezembro. Para mais informações, inclusive, sobre como participar da consulta, basta acessar a página da Anvisa na internet em www.anvisa.gov.br. Voltamos aos estúdios. Mais estrangeiros estão escolhendo o Brasil como destino para fugir de conflitos armados e perseguições relacionadas à religião ou a posições políticas, por exemplo. O total de pedidos de refúgio aumentou mais de 930% entre 2010 e 2013. Só este ano, outras 8.300 solicitações foram feitas. A maior parte é de pessoas vindas da África, Ásia, incluindo o Oriente Médio e América do Sul. Nem todo mundo consegue autorização para ficar no país. Mesmo assim, a quantidade de pessoas que obteve a condição de refugiado aumentou. Passou de 150 em 2010 para 2032 só de janeiro a outubro deste ano. Um crescimento de 1.240%. O Brasil tem estado dando uma resposta bastante ágil e muito profissional e com grandes desafios, sobretudo na área dos direitos humanos. E isso tem feito que o número de refugiados tenha se acrescentado muito e tem multiplicado enormemente o número das chegadas e substâncias dos refúgios. A maior parte dos que conseguiram a condição de refugiado no Brasil nos últimos dois anos vem da Síria, país que vive em guerra civil desde 2011. Foram quase 1.500 pessoas. Entre os motivos está uma norma que facilitou a entrada deles no país, além do comportamento solidário dos brasileiros. Nós modificamos a nossa resolução para facilitar a obtenção do visto de turista para essas pessoas que estão vivendo uma situação de generalizada violação aos seus direitos no Oriente Médio, para que elas pudessem vir residir no país. E, ao mesmo tempo, isso fez com que elevasse o número de sírios considerados aptos e refugiados dentro do Brasil e, ao mesmo tempo, nós contamos com uma solidariedade muito forte e apoio da comunidade brasileira síria-uribanesa, que tem nos ajudado nos processos de empregabilidade, de inserção comunitária e de apoio, às vezes até mesmo psicológico, a essas pessoas dentro do nosso território nacional. E para discutir medidas internacionais para ampliar as garantias de proteção aos refugiados, o Brasil cedia, nos dias 2 e 3 de dezembro, o Encontro Cartagena Mais 30, que vai celebrar os 30 anos da Declaração de Cartagena, um dos instrumentos de proteção a refugiados. representantes de governos e da sociedade civil de todos os países da América Latina e do Caribe participam do encontro. O programa Idiomas Sem Fronteiras, lançado ontem pelo Ministério da Educação, abre na próxima sexta-feira as inscrições para cursos de língua francesa. Além do francês e do inglês, o programa oferece aulas de espanhol, italiano, japonês, mandarim, alemão e português para estrangeiros. Foi publicado hoje o primeiro edital do programa Idiomas Sem Fronteiras, criado essa semana pelo Ministério da Educação. Serão 1.500 vagas para cursos online de francês, ministrados pela Embaixada da França em parceria com a Aliança Francesa. As vagas vão ser distribuídas entre os alunos de 72 universidades federais e estaduais e 23 institutos federais credenciados ao programa. As inscrições devem ser feitas somente pela internet, no site do Idiomas Sem Fronteiras. O prazo vai do dia 21 de novembro até 8 de dezembro, ao meio-dia. Participar do desenvolvimento da educação nacional. De amanhã até 23 de novembro, Brasília vai sediar a Conferência Nacional de Educação. A repórter Carolina Becker traz ao vivo os detalhes para a gente. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Aline, é isso mesmo. Uma conferência nacional de educação que começa amanhã aqui em Brasília é um espaço de discussão para melhorar a educação no Brasil. A gente conversa agora com o coordenador do Fórum Nacional de Educação, Francisco das Chagas. Boa noite, coordenador. Quais os principais pontos que vão ser debatidos durante esse evento? Na realidade, a conferência discutirá o tema central, que é o Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação. Claro que dentro desse tema central tem vários outros pontos, financiamento, qualidade da educação, valorização dos profissionais da educação, gestão democrática, ou seja, muitos pontos. Quem que participa dessa conferência e como que foram as etapas preparatórias? As conferências aconteceram nos municípios, nos estados e quem participam são os segmentos da educação no Brasil, os estudantes, os pais, os profissionais, os gestores e também setores sociais que mobilizam, que discutem educação em nosso país. Que resultado deve sair desse encontro? Nós esperamos que o documento final da conferência traga propostas para implementar o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado recentemente no Congresso Nacional, foi estacionado pela presidenta Dilma e agora precisa ser implementado. Nós esperamos que saiam boas propostas no documento final para que nós possamos, inclusive, fazer, organizar os planos municipais e os planos estaduais, com metas e estratégias para a melhoria da educação no país. Essa é a segunda conferência nacional, né? Como que foi a primeira edição? A primeira foi em 2010 e discutiu propostas para o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado recentemente. Então, a primeira conferência, ela discutiu as propostas, metas e estratégias para o Plano Nacional de Educação e também para o Sistema Nacional de Educação. Obrigada, coordenador, pela entrevista. Mais informações no site da Conferência 2014. Aline. Carolina Becker, muito obrigada pelas informações e pela entrevista ao vivo. O setor de serviços no Brasil cresceu 6,4% em setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números são superiores às taxas registradas nos meses de agosto e julho. Os serviços prestados às famílias cresceram 7,7%. A publicação completa da pesquisa mensal de serviços está no site do IBGE. Uma nova ferramenta de consulta para micro e pequenas empresas que estão integradas ao Simples Nacional. Pelo Empresômetro, é possível ter informações em tempo real, além de garantir transparência a este setor. O Empresômetro é uma página na internet em que é possível consultar informações sobre micro e pequenas empresas e sobre aquelas que aderiram ao Simples Nacional. É possível saber, por exemplo, quantos empreendimentos estão em atividade no país, num estado ou numa cidade e também a quantidade de negócios que se dedicam a uma determinada atividade. Vamos mostrar no dia a dia, porque é em tempo real o número de empresas que abre, o número de empresas que fecha, setor por setor, município por município, criando inclusive uma competição muito interessante entre municípios, porque um provoca o outro. Eu estou com mais empreendedorismo do que você no seu município e os municípios são iguais. Então eu acho que é uma briga muito sadia. Mais de um quarto de toda a riqueza produzida no Brasil vem de micro e pequenas empresas. As informações disponíveis no Empresômetro, que podem ser consultadas por todos os cidadãos, devem se tornar uma ferramenta útil para todos aqueles que desenvolvem políticas para o setor. Existem também as entidades de apoio à micro e pequena empresa que precisam dirigir os seus recursos, suas políticas públicas em razão de alguns critérios. e o principal critério é o número de empresas. Conhecer de pertinho o trabalho realizado pelas aduanas do Brasil. A Receita Federal abre as portas para quem quiser saber como funcionam nossas alfândegas. Produtos e objetos de uso pessoal, como roupas e livros que tenham sido usados, são isentos de tributos. A Receita Federal também isenta bens, desde que o valor global não ultrapasse o limite de 500 dólares em viagem aérea ou marítima. Segundo esse inspetor-geral de alfândega, os fiscais cruzam dados dos passageiros para determinar quem passará por fiscalização mais rigorosa. Não é factível fiscalizar 100% dos passageiros, abrir 100% das malas. Então, a gente tem que reunir informações para tomar a decisão de quem vai ser fiscalizado. Como regra, a gente tem que fiscalizar quem de fato está trazendo algum bem que precisa de controle. No Brasil, existem 41 terminais aeroportuários com serviço de alfândega. Aqui no aeroporto de Brasília, por exemplo, foram fiscalizados mais de 500 mil passageiros só no ano passado, uma média de cerca de 1.400 pessoas por dia. Há ainda quase 40 portos e 34 pontos de fronteira onde há serviços aduaneiros. E para dar mais transparência aos processos de entrada de bens no país, a Receita Federal abriu as portas de unidades que prestam serviços aduaneiros em todas as regiões do país. No aeroporto de Brasília, por exemplo, foi feita uma simulação de desembarque de um voo internacional e os participantes puderam compreender melhor o funcionamento e a estrutura dessas unidades, bem como os procedimentos de seleção de viajantes e inspeção de bagagens. Para esse engenheiro, uma experiência interessante. É curiosidade, gosto de saber como funciona. A gente não tem chance de entrar na sala restrita como passageiro. É mais um interesse conhecer como é que funciona por dentro. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!